A Saraga tem nada a ver do que queres pôr e pensar A gente vive a ser idá, mas deve-te acostar De outra maneira, não tem nada por provar A Saraga tem que comer manchocá, mas deve-te acostar a te tocar Sempre vão ver cada problema Para ti Saraga tem que estar bem manchocas Você poderá seolan mais Para ti Saragas tem que estar bem manchocá Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL